E aí galera, ó nós de volta aqui de novo, ó Deixa eu dar uma Eu sei que vocês sentem saudade do Fishing Plant, eu sei, eu sei disso, eu sei Bom galera, estamos de volta, agora com o Fishing Plant Brasil, eu sabia que ele resolveu fazer 300 lives, ele está atacado, né, ontem infelizmente eu perdi a qualificação, né, vou até gostar para vocês de novo aqui, e o que acontece, me dei mal, vamos ver se tem algum campeonato aqui, 23h às 19h, 18h33, deixa eu ver esse campeonato aqui, no Colorado, 21h, terminou, 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 foi tudo mais cedo hoje, eu tomei no nariz, tudo bem, vamos ver o que tem para a gente, 19h, 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 é o mais perto que tem, a Trout Hunter aqui teve mais cedo, mas já acabou, Evergrade também já acabou, deixa eu ver uma coisa, o Lago Rock Lake, deixa eu ver do que se trata esse campeonato, ganho pontos por causa daquilo de tudo capturado, é permitido utilizar apenas equipamentos sem farpa, o seu de capturado pode ser libertado sem perder pontos, o vencedor será determinado pela produção total acumulada na captura de truta, a captura da maior espécime de truta será considerada como um critério secundário na avaliação do resultado, a atuação de quilo, truta salmonada jovem, comum, troféu, única, truta arco-íris, né, eu não posso participar, tudo bem, não tem problema não, deixa eu mostrar aqui para a galera aqui, o que aconteceu comigo, olha lá galera, fiquei em 49º, tá, eu tentei viu gente, aí não teve jeito não, camarada que ganhou, ó, show de bola, né, eu acho que eu tentei fazer alguma coisa ainda, né, não foi dos melhores, mas, a gente tenta, né, e agora vamos ao que interessa, vamos pescar, né, eu já vou de cara aqui para o, deixa eu ver o que eu tenho aqui para mim, vamos lá, risca tem, ahn, smoke debate, acho que tem lá dentro, beleza, eu vou com esse equipamento aqui, e vamos para Carolina do Norte, deixa eu ver que dia que está, e vai ser um estouro, ah, esse dia é top, eu vou pegar de cara, eu vou pegar um dia por enquanto, se vingar eu pego mais, que é 500 cada dia, né, não dá para fazer um, uma pescaria, é, legal, entendeu, vai ter um comentário aqui, deixa eu ver quem comentou, eu vejo pelo celular também, viu galera, quem, quem comenta os vídeos, aí, é por isso que, às vezes, eu sempre dou um jeito de, 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 passar esses, esses tutoriais aí, eu não sabia que, ele gostava de ir para o estompeio ali, não, estou assustado, mas para quem gosta aí, ó, deixa o comentário lá, que eu, eu mostro para vocês, então a galera pescando aqui, olha que está aqui, rapaz, é o Carlão, deixa lá, espera aí, o Carlão está aí, vamos lá, encher o saco dele, então, né, quem quiser pescar no North River, aí, chega chegando, chega chegando, que, eu vou pegar peixe hoje, pegar peixe, eu quero ver o garco correr atrás da varinha, quem aí, é, não sei, vamos lá, olha que rolo que eu fiz aqui, zaca esses caras zaca esses caras zaca esses caras vc ai 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 �� Ai ai ai, eu não sei o que o seu moleque tem na cabeça que não sabe brincar. Bom, deixa eu ir pescar que eu ganho mais. Vou atrás dos meus bés de novo ali. Vou pescar só bés hoje aqui, que eu vou ver quanto vai dar de dinheiro. E o povo é foda. Olha o Carlão ai. O menininho não sabe brincar né Carlão, você viu? O menininho é meio boladinho. Fazer o que né? Deixa pra lá. Esquentar a cabeça com essas coisas ai. Deixa eu pescar que eu ganho mais. Eu quero procurar onde eu tava. Ai eu tava aqui. Pena que aqui não vai... Aqui acho que dá pra pegar o bés da boca grande. Eu acho né? Vamos... Vamos tentar aqui. Ah, meu pai do céu. Essa doeu. Eu já joguei e já catei um, ó. Esperar o que ele quis dizer. Olha ai. O bés vem na mão da gente. Dá pra fazer um dinheiro aqui, hein? Agora o Lino do Norte. Ixi, com esse equipamento. 3 barra 0 pegando de manhã cedo. É o campeonato acho que é mais fácil de pegar ainda. um rosco também dá pra pegar rapaz, tá calor hoje não tá tão calor assim não 2 barra 0 é melhor pra pegar a besta também pega mais rápido pra quem tem interesse aí é, eu não acho não aí galera, vocês acham que Carolina do Norte é uma bosta pra fazer dinheiro? é só pegar a bus com a isca certa, que você faz aí, brincando a 200 cada berra, você vai fazer uns 20kg de berra, você já faz uns 4 mil é só ter a isca certa que eu não tô dando... aí, já peguei só que essa vara aqui não tá dando muita XP pra mim, não continuar pegando nesse ritmo aqui, tá ótimo aí, 1kg não dá muito não, mas um pouquinho de peso que vem, já ajuda vamos trocar de varinha, colocar a 2 barra 0 essa amarelinha aqui, ela tem me dado muita sorte ontem foi ela que me garantiu o décimo lugar, mas eu acabei perdendo esse negócio de qualificação em qualquer horário aí é meio zoado aqui dá pra pescar o gar também então que vamos vamos falar com esse rapaz aí assista sua concepção né? né Carlão? vamos mudar a concepção vamos puxar aqui só porque eu falei que tava calor, já tá querendo esfriar de novo é, eles não gostam da amarelinha não, eles gostam da verde a verde tá puxando mais a verde tá puxando mais vamos lá vamos trocar? vamos pôr a verde a verde ai vou ir aqui a cada um não carlão o belo da para pegar também no no salmão viu gente uma coisa eu vou usar a vara de boia mostrar para galera que dá para pegar a vara de boia minhas 7 vamos colocar no 45 e aí ver o que dá para fazer só que esse anzol aqui não vai dar muito certo não esqueci que eu estou com 5 barra 0 aqui e não vai morder nunca e só vai morder legal mesmo com o 3 ou 2 barra 0 2 barra 0 é um atrás do outro agora esse 5 barra 0 meu amigo é embaçado vamos responder a galera aqui tem 5 nessa sala aqui agora sim nós estamos com 2 barra 0 a conversa vai mudar será né ver se o bonito morre que nem lá no na flórida é camarão para bezer é que nem doce de criança é um atrás do outro vamos ver se aqui a gente vai ter esse êxito também né é devia ter um um padrão aí o meu mago é 9x ele é 90 ele foi tentadê ali só de itens aproximadamente deve ter uns uns dois kkk para mais ver se que vai ficar porque elas vinham e com os dois kkk para mais e é quatro reais da conversa a conversa desses dois estão falando de coisas obscenas aí nem vou dar ideia né lá Ah meu Pai do Céu, é hoje, vamos jogar lá de novo, molecada é foda, essa molecada é coisa de outro mundo, ah nós estamos aqui pescando na Caroleão do Norte de novo, vamos ver se o Best puxa, ah meu Deus do Céu, olha as conversas, ah meu Pai, parece que os Best daqui não gostam muito de Camarão não, eu trouxe Camarão, eu comprei bastante Camarão, sabe porque? Porque na Flórida pega um atrás do outro, na Flórida com Camarão você pega Curvina, você pega Bess, você pega Tucuraré, você pega de tudo com isso aqui, agora aqui não, diminui para 35, vamos ver se a gente tem algum extra, talvez a profundidade pode ter dado uma, uma alterada aí não, no produto, 7 minutos de pescaria, vamos pescar um pouco aqui, ver se nós faz o, o nosso dinheiro né, mas esses Best daqui, deixa eu ver se eu tô no horário deles, eu acho que se eu não tiver no horário deles, nada feito, galera que tá sintonizado aí, já vai pegando os horários, se eu fosse vocês, eu ficava ligadão, vamos lá, vamos na tabela aqui, na hora da Carolina para ver o horário dos Best, eu sei que agora na hora da manhã, para quem tem interesse, pega bastante Flathead, é, Noria Carolina, Noria Carolina, deixa eu ver, aqui, Lord Maltigar, o Best pega, mas, não pega de manhã, dia de sol, dia de sol, dia de sol, dia parcialmente nublado, quer ver, é, os horários, vou passar os horários para vocês aí, que estão jogando comigo na Carolina do Norte, hein, só que não acostumam não, vamos lá, vamos ver os horários, dia e horário, é, o Small Maltigar, que seria o Black Bass em português, pega até 3.7 kg, ou 8.157 libras, tá, ele vai pegar no dia de sol, das 5 até as 7, e no dia parcialmente nublado, das 5 até as 7, é isso? É, das 5 até as 7, depois, dia de chuva, dia de chuva, o que vai ter pra gente... dia de chuva, nós vai ter aqui o Pike, né, o, o Largy O Larguemalt Bass vai pegar das 11h da manhã até as 19h, e o Pimp Cid pega o troféu das 5h até o meio-dia. Então dia de chuva vai ter sim o Larguemalt Bass. Então como eu estou no horário da manhã, das 6h às 7h, eu vou bater atrás do Flathead, vou mudar meu spot aqui e vou atrás desse nosso ego aqui. Está no horário dele ainda, ele ia dar 5h às 7h, então nós vamos pegar ele. É isso que é para pegar ele, é escapar bagre. Vamos alterar aqui, vamos pôr aqui as 200 de fundura mais ou menos. Vamos usar corte de peixe grande e de preferência um anzol 4 barra 0, um pouco mais alto aí para ver o que vai virar. A galera está pescando lá do outro lado, eu estou pescando aqui. Vamos jogar nesse rumo aqui. A vara dá para pegar tranquilo o Flathead. A laboia não pode ficar tombada. Ela tem que ficar reta, desde que ela fique reta a profundidade está de acordo. E agora é só aguardar. Vamos ver se ele vai morder nessa, nessa isca aqui. Guarda o tranco. Às vezes ele costuma morder de uma vez, tá gente? Então fica muito esperto aí, para vocês não se enrolar. Com essa configuração aqui, eu acredito que dê para pegar troféu. Desde que o dia esteja de acordo. Eu estou num dia aqui de chuva e é um dos melhores dias assim que tem para pescar aqui na Carolina do Norte. Os outros são muito fracos. Acabei de ver um peixe pular ali. 200 de fundura. Estou colocando 200 hoje porque eu não lembro o tanto que eu pus no tutorial. Esse mapa, para quem não tem a manha dele, ele é chato mesmo. A minha boia começou a mexer. Galera, para quem não tem a manha da Carolina do Norte, ele é um mapa meio nojento. Mas depois que você pega a manha dele, ele vai legal. A melhor isca para se pegar aqui, por exemplo, o flathead rápido seria a small cut bait. É corte de peixe pequeno. Os caras ali estão pegando uns bés ali. Começou a cutucar. Vamos esperar. Ele demora, gente. Ele não é um peixe que vai pegar e puxar rápido. Ele vai dar uma demorada. Então, você aguarda um pouquinho. Um bés lá de troféuzão de 1,88 kg. Já tem peixe na varinha da gente. Pode dar carga aqui. Falei para vocês que pega. Quando eu falo que pega, é porque pega. Então, vou aumentar a carga para vir logo. Ficar esperto para ele não dar pressão na varinha. Às vezes pode ser um bés também. Essa vara que eu estou aqui, ela é meio apelona. Olha que coisa linda. Vamos, filho. Pronto. 7 kg aqui. De cara, já deu para pegar um flathead. A isca pegou de primeira, pode jogar na segunda que vai pegar também. Diminui a carga um pouco do modinete e espera. Vou perguntar para o Carlão que dia que ele está. Se não, ele vai ficar espando o dedo mesmo. Coitado. dia nublado. Se for nublado, não é o parcialmente nublado. Nublado. Larga em malte e bés a partir das 11 horas ou meio dia. Meio dia, para ser mais exato. Depois tem o flathead das 5h às 7h e depois das 6h às 8h. Aí vocês escolhem o que vocês querem. Vendo os horários aqui para vocês. Larga em malte e bés aí. Dia nublado das 11h às 19h. Só para confirmar. Ou seja, das 11h às 19h, dá para pegar muita coisa. 4 barra 0 não está pegando muito flathead não. Isso tem que ficar meio esperto. Talvez no 2 barra 0 pegue melhor. Vamos dar uma puxadinha aqui. Vou trocar de isca. Vou pegar uma... Uma isca mais... Que pegue mais, né? 15 horas e larga em malte e bés aí. Deixa eu pôr num 3 barra 0 para me garantir. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, ele pega bagre. Eu vou atentar esse... Esse flathead. Quer ver? Ele vai vir me dar docinho, ele vai. Vou jogar aqui, ó. Perto. Não vai aguentar o cheirinho e vai vir me dar docinho. Quer ver? Estamos usando peixe vivo agora. Vamos ver se ele vai gostar da brincadeira. Galera, chegou 7 horas, não pega mais flathead, tá? Não adianta nem perder tempo. Peguei um aqui. Mas deu 7 horas, ele já... Ele já para. Então, você fica meio esperto aí, ó. Bateu 1, ó. Tá vendo? Esse aqui é forçudo, hein? Pode bater à vontade, se tem força aqui. Tira-se da água fácil. Aí, ó. Caramba! 9 quilos. O cara veio aqui, começa pegar peixe 9 quilos. O que esse cara tá fazendo aqui? É, tô fazendo dinheiro, gente. Tô fazendo dinheiro. Só que o melhor pra fazer dinheiro é os Bess. Os Bess é melhor pra fazer dinheiro. O Peixe Views pegou legal na... Na 3 barra 0, né? Um pega assim, com a precisão. Mas pegou mais rápido do que a... A outra. Oxi! Deixa eu ver o comentário do pessoal aqui no canal. A galera deve tá... Falando um monte. Só tem um problema. Fechei a página do canal. Ainda bem que eu tô ao vivo. Não saia ao vivo. Deixa eu abrir de novo aí pra ver os... Os comentários de vocês. É que eu acho que eu cliquei na tabela. E acabou que... Que saiu do painel, né? 6 e meia. É... Agradecendo aos 11, tem os espectadores assistindo a gente. Ainda tão meio doidão. Enrique Ramos já caiu. Ih, a galera... A galera conhece... É... Esse povo aí. Ô, louco! Nível 11, cara. Nível 11. Acho que dá pra vir aqui pra Carolina do Norte, hein? É que tá acabando os... Os coisas, gente. Vocês vão ver a hora que eu começar a pegar Bess. A hora que der o horário dos Bess, meu filho. Pego até esse trem derretido. O melhor aqui é jogar 25 metros aqui pra não se enrolar. O LFA Game tá assistindo aí a gente também. Puxar 25 metros aqui, ó. Seria o ideal. Aí a gente aguarda agora a mordida. Tá meio esperto. Tá bom de groselha. Tá gostoso. Pena que tá acabando. Tem que comprar uma garrafa. 50 litros de groselha. É... A groselha é companheira minha da... 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 De pescaria. Vamos esperar. Mais um. 25, viu, galera. 25 é o exato. Tá? Pra galera não ter... Problema aí. Olha que coisinha briguenta. Quer levar embora? Olha lá. Paulo Moura aqui catando peixe. Mais um Bess. 9,5 kg. Show, hein. Esse horário também pega troféu, tá gente. Eu vou... Aumentar o azol. Vamos fazer uma loucura aqui. Aproveitar esse tempo aqui. Que eu já tô com 30 kg de peixe. E vou tentar com 5 barra 0 pegar um grande. Quem sabe não vem, né? Não é difícil não. Vamos esperar. Tá? 27 metros. 25. Tá perfeito. Pra vocês terem noção. Aqui é 200 metros. No Louisiana pra pegar o flathead. É... É 240 metros. Profundidade. Diferente um pouco. Posso estar enganado. Mas acho que é isso mesmo. Tem um tutorial aí no canal. Bateu. Agora sim, hein. Vara pra 15 kg. E tá com pressão. Olha como é que briga. Ó. Aí... Mais um na 5 barra 0 aí, ó. Tô de bola. Titã dos Bagri. Vai. Vai tirando. Aí, ó. Vai. Três moedinhas pro meu bolso. Eu tava precisando de moedinha mesmo. Vamos lá. Jogar de novo os negócios aí. Vamos lá. A galera tá... Tá brava. Os caras tão de hack. Olha lá. Tá de hack, Carlão. Tá de hack, hein. Legal. 3 barra 0 pega. 5 barra 0 pega. Tô vendo uma linha esticada ali. Tô vendo uma linha ali. Olha a cabeça perto. 6h47. 37 kg de peixe numa manhã. Da hora, né? Que que o Carlão tá brabo, rapaz? Mas que que foi? Vamos... Ai, Carlão, acontece. Carlão, joga 25 metros, coloca 200 de profundidade. Coloca a small cut bait, que seria a corte de peixe pequeno ou a médio. E joga. Onde eu tô jogando ali, que você vai ver o que vai vir. Só que, toma cuidado, que pode estourar a sua vara, tá? Ó, o Riquiseira conseguiu pegar o Bagna ali. É que enfim, Riquiseira. Vamos esperar aqui pra ver, né? Que já estourou o horário também. Deixa eu ver aqui o comentário do pessoal. O que mais compensa, meu máximo, são 20 quilos de peixe. E ver onde é melhor. Tá, o Juninho. 20 quilos de peixe, rapaz. Vem aqui pescar na cara do Leandro Norte. Pegar a Largem Alte. O seu máximo é 20 quilos de peixe. Certamente você pode pegar até 3 quilos aí no... Coisa, né? O rapaz deu vontade de pegar jacaré. E noite eu vou pescar jacaré. Meu horário já... Já estourou? A isca deslocou, se o peixe fugiu. O filho de uma égua tava mamando na isca. De vez em quando ele gosta de fazer isso, tá, gente? Essa porcaria de Fred Red é meio safado. Daqui a pouco eu vou criar uma sala aí pra galera que quer jogar do canal. Aí vocês entram. Vou dar uma cutucada na boia ali. Vamos ver se vai... Se vai puxar... 6,57. Se vai puxar... Essas atualizações também, de vez em quando, o jogo dá umas mudadas. Vamos dar um toque aqui pra tentar ele. Às vezes ele não quer comer. Vamos ver se ele morde agora. O que eu tô pescando com o anzal muito alto também, viu gente? O recomendado aqui é o 3 barra 0. Não vai pescar com 5 aqui não. Se não, você vai ficar esse tempo todo esperando aqui. E não vai pegar é nada. Deixa eu ver aqui o comentário pessoal. O horário já estourou. Eu posso pegar alguma coisa, como também não pode. Vamos... Vamos atrás agora. Deixa eu ver aqui na tabela. Olha, eu vou repetir o horário de novo. É, eu vou atrás dessa licença ilimitada desse mapa. Eu tô querendo comprar ela. Tô vendo como é que é o mapa pra poder comprar a licença. Deixa eu ver os comentários. A única coisa do BES. Eu preciso saber como é que eu pego o BES da boca grande aqui. Eu vou descobrir. MSR, qual o level do teu mago? Parei de jogar. Assisti você jogar. Depois de umas dicas lá no Granda Florida. Estou level 24. Tá. Eita, pescador. Henrique. Deixa eu ver. Eu já tava comigo lá. Deixa eu ver. É... Fui lá e deve estar privado. Eu vou criar uma sala... É... Pra galera entrar aí. Tá. Quem tiver, manda o convite aí. Horário. Dia nublado. Das 11 até as 19 horas. Pega a BES. Tá. Vou... Sair aqui. Vou entrar na sala privada. Quem quiser entrar, chega chegando. Eu vou criar uma sala aqui pra amigos. Manda convite aí pra mim que eu aceito aqui. Vocês entram. Tá. Deixa eu fechar o chat aqui. Agora galera, é o seguinte. Eu vou olhar a tabela aqui. E... Vou ver... O horário do... Que dá pra pescar nesse horário da manhã. Eu calculo que não dê pra pescar nada. Só um peixinho vagabundo que eu não quero nem saber de ir atrás dele. Desculpa o palavreado. Vamos lá pegar aqui. Dias nublado. O que vai ter de manhã? É, de manhã aqui tem o flathead e tem o Pampaxi de troféu. Então, não adianta nem perder tempo. O interessante já é pra ir no dia nublado já é ir pras... Pras 11 da manhã. E começar a pegar o BES. Então, vamos pras 11 da manhã. Não vou perder nem meu tempo. Eu preciso fazer dinheiro. Então, vamos fazer dinheiro. Bom, agora o pessoal comentou de escape o BES. Eu vou usar escape o BES. No caso, presta atenção aí. De cara, eu vou começar com uma minhoca de 7 cm. Da verde... Acho que é verde escura ou clara. E vou começar com um anzol de 9 gramas, 2 barra 0. Você coloca um anzol de acordo com o peso que a tua... A tua varinha aguenta. Aqui é um spot também. Vou testar pra ver se vai pegar. Vamos ver se ele vai bater. Eu acho aquele outro melhor. Aquele outro é melhor pra pegar. Já peguei alguma coisa aqui também, mas... Não posso dizer pra vocês que seja top não. Eu vou jogar pra cá. Também pega. Você pode jogar pra cá e ir puxando aí que vai pegar alguma coisa. Mas eu gosto daquele outro. Aquele outro lá é... É o que me ajudou no campeonato. Então, acostumei com ele. Vai puxando aí. Quando você menos espera, ele morde. No 3 barra 0, você pega mais os grandes e no... Na pequena, você pega o... No 2 barra 0, você pega mais os simples aí. Então, vai puxando. Vai de boa. Tá vendo? É um spot um pouco complicado. A vara é vara de 5 quilos. Quem é que pegou o peixe ali? Foi o Carlão. Nossa, que briguento. Ah, um best da boca pequena. Show de bola. Eu tô atrás desse daí do único. Eu preciso descobrir, galera. Quem tiver informação... Faça pra mim aí. Como que começa a pegar o best da boca pequena. O pequeno. Eu sabendo do pequeno, eu consigo fazer uma variação pra pegar o único. Porque aqui não tem o único do best. O lag em out. O small mode é o best da boca pequena. O lag em out é o best normal. Vamos jogar lá. Vamos ver. Aqui é o ponto de... Que pega mesmo. Aqui é o ponto que pega legal. Mas já pegou. Olha como é que pula. Olha aí. Valeu pela dica, Carlão. Olha que show. Meu. E é ir jogando e pegando. Não é embaçado pra pegar. É só você ter um pouco de paciência. E pega. E tá no horário. Tá no horário vai pegar. Então vai puxando aí. Vai pegar. Essa linha aqui, ela tá no limite. Eu acho legal que tem um equipamento de 5kg. E o filho da mãe que se estica a vara até o talo. Ela ameaçou morder. E largou. Como tá no horário agora também. É. É. Banjig N7 2 barra 0. Tá. Vamos atrás desse... Eu queria ir atrás desse best. Eu vou deixar essa vara aqui do jeito que tá. Ele dá 3.7kg. Eu acho que ele vai me dar um pouco de trabalho. Eu vou tirar essa 6 aqui. Vou desmontar ela. Só essa parte. E vou pegar uma das minhas... O bad gig que eu tenho aqui. Aí. Eu acho que essa número 6 aqui. Dá pra fazer alguma coisa. Eu já vi onde ele tá jogando. Nós vamos tentar também. Eu tô com a 6. Eu vou usar a 3 barra 0. E vamos ver se ele morde. Ele pega também o... O único, né? Deixa eu ver a tabela aqui. Small Multibest. De manhã só. Mas vamos tentar tirar um. Vai. Com essa daqui. Eu sei que o único não vai vir. Mas... Pelo menos dá pra tentar pegar o... O mais simples. Que cor que é aí, ô... Ô Carlão. Fala pra nós. Ó. Minha só mordei. Largou. É... É por volta da 3 barra 0 mesmo. Ele gosta da 3 barra 0. As vezes o peixe vem atrás da isca até na flor d'água. Aí você vai jogando e pega. É... No Texas, no Lone Star Lake, né? É dar o... 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 Perdão, gente. No Texas, tem o Spotted Bass, né? E dá pra você ganhar uma grana com ele. Mas eu acho melhor no Missouri tentar pegar o Larguemalti. Porque lá, se você conseguir pegar o de 1 kg, e tem uma isca específica pra pegar ele também, você ganha dinheiro. Ah, peixinha, tá cutucando e tá largando. Cutucando e largando a isca, sem vergonha. Tentando catar uns peixes diferentes aqui, a gente tem tempo, né? E... Daqui a pouco nós vamos pegar... É... Algumas isca. Falou, Carlão? Bom descanso. O Carlão tá indo descansar. Bom descanso aí. Não esquece o like. Vamos que vamos. Dando uma pescada aqui, tentando recuperar uma grana. Porque esse mapa... O bom é que você não gasta muita grana pra entrar. E você consegue recuperar o seu dinheiro fácil, sem ter que gastar muito. É isso que eu tava raciocinando, sabe? Embora você tenha que ter um capnete aí, com peixe de suporte até uns 15 kg, 20 kg. Aí dá pra... Pra fazer uma... Alguma coisa. Ó... Mordeu de novo, mas que coisa! Que peixinho encanado! Vamos trocar. Vamos tomar azul pra ele. Vamos ver se é azul ele gosta. Vamos ver se é azul, hein! Morde e larga. Morde e larga! Morde e larga! Morde logo e sai isca. Pronto! Vamos lá! O azulzinho as vezes ele gosta Olha aí Peguei Nem na azulzinha e tal Vem na azulzinha Falei que ia pegar o C Olha que coisa briguenta Que que é isso aqui Ah é um black bass Aí galera Na azul Na 4 barra 0 ainda Foi nem na 3 Joga lá Aqui é um spot Dá pra pegar Se eu comprar isso que é lá fora Vem pra cá Vai batendo Vamos lá Vamos puxando aqui Mais um Olha que beleza O bicho briga Mais um Mais um Ou seja Isso já vai ajudar e muito É que na realidade funciona assim O Juninho É você tem que pescar cara no mínimo 2 dias Entendeu Entendeu E O que acontece É No mínimo 2 dias Aí Já consegue repor o dinheiro Entendeu Nem aqui Eu vou ficar uns 2 dias Aqui mais ou menos Para poder fazer alguma coisa Essa isca está pegando bem Isca azul Da hora Não sabia que ela estava pegando Aqui não Não é a melhor isca do mundo Mas Dá pra pegar Aqui na Na 4 barra 0 Ela só vai pegar os grandes Mesmo Depois tem a 2 barra 0 Tem uma 2 barra 0 Que eu fiz no tutorial Para quem quiser prestar atenção Lá no tutorial Pega um atrás do outro Não fica nem se matando A galera pescou ainda Comigo no tutorial Para vocês prestar atenção No vídeo Que nego catou peixe Até enjoar Tem uma moita lá no fundo Também Viu galera Isso ajuda pra caramba Aquele outro Paralinha Outra Sempre vai ter Só porque eu falei Aquela moita Ali É o O Olha como é que vem Olha 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 que beleza, mais um, aí, tá vendo, tá pegando, então já é um ponto positivo. Deixa eu acertar o já caiu ali, o já caiu quer entrar na sala, nossa tem 3 aqui, olha isso, é louco, meu pai do céu, tá tudo aí, vamos lá, que sala tá criada aí, essa é só vocês entrarem, vamos lá, eu vou experimentar outra isca agora, essa luz eu gostei, ela pegou bem, tem essa vara aqui que dá para mexer também, eu posso alterar, deixar só uma com a isca especial, que é uma amarela aqui ó, eu acho que essa amarela aqui dá para pegar o best lá, o embaçado né, aí, vamos lá ver agora o que que dá para a gente fazer. Vamos lá, vamos puxar aqui, essa isquinha aqui é feroz viu gente, dá para brincar com ela, tomar cuidado para não levar um tranco meio ferrado na varinha aí né, para diminuir uma catraca, a gente vai experimentando as iscas que tem, o que dá para trabalhar né, tem que ir vendo aí, nisca de boia também, tá vendo, essa aqui já não deu muita coisa ó, você testa, ver o que que, se agrada, eu estou testando que eu estou de boa também né, é um mapa, como eu falei, é um mapa barato né, e eu já vou comprar, a licença ilimitada, eu coloquei uma branca agora, vamos ver se vai dar certo, alguma dessas iscas, esse égua tem que morder, vamos ver, eu vi lá na frente, lá naquela moita lá, o Besnos morde isca branca, azul, morde verde, aquela verde estava querendo fisgar, mas não fisgou, para ver o porquê, vai jogando, vai trazendo, a travadinha básica aqui, já caiu, está aí no local, pode ser também galera, por causa do horário tá, o horário dele é só de manhã, dia no nublado não tem ele, então nós temos essas isquinhas aqui, outra isca que pega muito besta também é a, é a colher né, muito pesado por equipamento, muito pesado por equipamento, vamos tentar 14 gramas, 2 barra 0, faz tempo que não zoela, vamos lá jogar de novo, ver o que a gente consegue, agora vamos tentar com essa daqui, os outros falam assim, mas você só puxa dessa maneira, se não usa o stop and go, se não usa outro meio de recolhimento, esse aqui foi o que eu mais acostumei galera, é o que eu mais pego peixe, né, existe lugares, por exemplo, se eu pegar no Colorado ou Oregon, o stop and go funciona melhor, depende da isca que você usa, o stop and go funciona melhor, então, aí vai cada um né, cada pescador se habitua a sua maneira de, de pescar né, ai eu tô com fome, vou comer alguma coisa, peguei um enrosco agora, uma coisa que você pode testar também, eu tô com dificuldade aqui para pegar o peixe né, o best, como eu sei que ele é um peixe que gosta muito de camarão, vou alterar a configuração da minha varinha para best, então, põe aqui, como eu quero esse best meio grande aí, eu ponho o 2 ou 3 barra zero, e vou derrubar, como o outro é 45, esse daí deve ser 100, eu acho né, vamos testar, e aí vou jogar com a vara de boia agora, que a vara de boia é melhor para você pegar esse tipo de peixe, então, vamos jogar num ponto estratégico aqui, no caso a moita aqui seria um ponto legal, joga aqui, vê se não vai virar a boia, e aguarda, para ver se vai dar a puxada, na realidade, vocês tem que ver, por exemplo, você comprou uma fieira, tem fieira que está bugada, viu, deixa eu avisar a galera aí, tem uma fieira que está bugada, e tem um capnet que está bugado, tem uma, um aviso aí no canal sobre, sobre esses bugs aí, então vocês fica meio esperto, tá, tem uma fieira aí que está meio, meio zoada, é uma fieira, e a fieira de 12 quilos, vale a pena pescar no Missouri? Olha cara, depende de quanto pega o peixe single no equipamento, que nem para pescar aqui no, no Norte Caronjinho Legal, você tem que ter um capnet que suporte um peixe single de 30 quilos, com capacidade até 70, ou 20, de 100, também dá, para pegar, por exemplo, os flathead, então tem que prestar bastante atenção nisso, dá para pegar peixe? dá, mas tem que analisar essas, essas situações aí, já caiu, pegou um bug, a galera já estava atrás dos bugs, agora estou conseguindo pegar, já é alguma coisa, e aqui eu estou testando, aqui para ver se eu consigo pegar o nosso amigo, o, o Small Multibest, né, eu vou até ver uma coisa aqui galera, só um momentinho, deixa eu tirar a minha dúvida, o único peixe que eu não peguei, na Carolina do Norte, foi o Small Multibest, Larguei Malte e eu pego, não é um peixe, é, difícil, mas Small Mult, ele dá um, ele dá um pouco de trabalho aí, ele é meio, meio, enjoado, vamos dizer assim, né, deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu tirar a minha dúvida, ah, tutoriais estão meio em falta, hein, estou vendo um tutorialzinho aqui, que, eu sou meio doido galera, eu vejo tutorial em tempo, é, real, eu não tenho embaçação não, então já vejo na hora aqui, para a gente ir atrás do peixe, né, e nós vai conseguir pegar, deixa eu, deixa eu tirar um, um coisa aqui, tem um cara aqui, que é, que é top, para, pegar esse tipo de peixe, deixa eu ver, ah, agora entendi, agora entendi aqui o negócio aqui, peraí, clarear aqui a visão aqui, que é o que eu tô pensando, é o que eu tô pensando sim, e eu tenho essa isca, então isso vai facilitar bastante, eu preciso ver a profundidade, não, aí não tem profundidade, deixa eu ver esse pote, aí, deixa eu ver aqui, mostra para nós aí, rapaz, configuração, tá, e, ah, entendi, beleza, vamos lá então, deixa eu ver aqui o comentário pessoal, é, vamos atrás do smallmouth, um monte, um monte em isca artificial, ó, pegaram, pegaram ali, eu vou precisar, 14,50, 5 a 18 não dá, 9 a 25 dá, Então eu vou pegar essa de 9 a 25 aqui que vai dar para mim usar a isca que eu quero Vamos lá, mas vai precisar de uma colher colorida que eu tenho aqui, essa aqui ó E agora nós vamos tentar usar os spots para pegar ele, o riquezeira já foi falar onde é o spot dele lá, eu vou atrás dele, eu vou atrás do único, eu não tenho único do coisa ainda na minha lista e acabei de fazer uma cagada, joguei o camarão lá no fundo, eu sou demais, se pelo menos fisgar tá bom, tem uma ilha lá né, deu uma mordida pelo menos perdido Deixa eu ver aqui Esses peixes daqui são meio embaçados para camarão Vamos puxar aqui, e vamos jogar lá, a vara certa, gente eu estou com 42 quilos de peixe Olha o bug de textura, olha lá, agora eu vou ver se ele morde né, não está no horário dele, eu certamente vou pegar pequeno, mas não custa tentar, é 500 o dia né, o dia não é tão caro, e se for ver, você paga o dia com a, o pouco de peso que você pega, já paga o dia se for ver, então Eu não sabia Eu não sabia que essa isca tinha função não, agora que eu estou vendo que ela tem alguma função Vamos lá para outro spot atrás do Bess Acho que eu já estou aqui Essas pedras aqui, o filho da mãe gosta de pedra Nossa, toda vez eu acho que se passasse ela poderia errar, mas antes é meio O que eu acho que eu acho que eu acho que eu vou pegar ele por causa do horário, talvez eu precise pegar no horário mais específico Opa Gostei, gostei, gostei do que eu vi Gostei e muito, vou dar mais carga aqui Para de afrouxar a linha mundista Vou ver Deixa a afrouxar ali de uma maneira que é Descomunal Olha a cara dele ali ó Vamos ver Aí ó, não é que pegou mesmo, né, beza boca pequena, vamos jogar lá de novo, aquela pedrinha sagrada ali, ó, eu joguei legal agora, e foi, beleza, pegou galera, pegou legal mesmo, não foi pra não bater um coisa, né, pelo menos nessa varinha deu pra pegar, vai ser interessante, acho que não tem tanta precisão pra pegar ali não, mas pega, é mensagem, é comentário, pegou, não vai pegar muito esse horário, porque não é o horário dele, o Rikizera também pegou um, dá pra pegar, dá pra pegar assim, ó, já caiu, tá aqui também, já deu 43kg de peixe ali ó, interessante, pegou, ah lá, o Rikizera pegou outro, e será que o que que está pegando com a colher, né, ou não, tô pegando com a colher, responde pra nós aí, o Rikizera, o Rikizera tá lá do outro lado, e eu tô aqui no canto, assim, até porque eu vou trocar de lado, eu vou dar um chego lá, mas tem que ser no horário dele é melhor, né, eu acho, né, quando para, por exemplo, sai do horário de pegar um e corra um troféu de um peixe, embaça mais pra pegar ele, então deve ter alguma, alguma isso específica, que pega melhor esse peixe, eu vou até fazer uma experiência com uma daqui a pouco, eu acho que vai pegar legal ele, opa, mais um, não é muito grande não, mas, aí ó, melhor spot, é, realmente, e também pega, até galera, daqui a pouco eu vou lá pro spot do, do rapaz lá, mostrar pra vocês, meus comentários, ah, eu vou te dar uma dica, oh, tenho, tenho Farm Simulator 2015 sim, pra quem curte aí, ó, o Farm Simulator é, show de bola, vai puxando aqui, a galera gosta de ver pescaria, vendo aí, grava pescaria, vamos lá, mais um, que beleza, aqui tá bom também, não é igual lá, o outro lado, mas, para de criar força, oh, no cego, aqui pega, aí, ou seja, dá pra você pegar as Malmalt, né, aquela que você não vai pegar o, o, o troféu, esse horário, porque tá fora de horário, mas, dá pra pegar, o interessante é isso, mais um, olha que beleza, e que brilho, 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 e que brilho só os pequenos mesmo, por causa do horário, a hora que melhorar o horário, o horário dele de manhã, de pegar os proféus, tudo, aí a conversa vai mudar, aí dá pra pegar ele, dá pra pegar uns peixes grandes, você escolhe o que você quer pegar, tô pegando bem aqui até, não posso reclamar não, aqui esse tipo de peixe é uma questão de ter um pouco de paciência também, né? na hora que dá uma paradinha, aí você vai, joga de novo, peguei 3 seguidos ali, agora parou, ameaçou cutucar, vem até na beiradinha e pisga, agora tem um, que é até engraçado pescar ele, eu gosto, né? ali tá aqui, vou mostrar esse spot aqui, né? que é o que eu peguei, e agora vou no spot do fretezeira, do riquezeira ali ó, o spot do riquezeira, na verdade, é o mesmo spot que pega o, 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 o larguemalti, vou ver a direção da varinha aqui, acho que aqui dá pra pegar ele também, quer ver? vou tentar jogar, vamos ver se ele morre, aqui eu sei que pega o larguemalti, tenho certeza, agora vamos ver se pega, o, o coisa também, né? o, o, o small malti, boca pequena, o que eu acho difícil, porque ali é, spot do boca grande, vamos jogar do lado direito, aí, vamos ver o que acontece, vocês veem, eu começo a gravar lá, vocês, ó, já tá com mais de uma hora, é, gravando lá, pra vocês terem noção, parece que o tempo voa, eu tô gravando esse negócio aqui, vai puxando de boa, ó, e vamos ver se morre de algum, mas aquele spot lá que eu mostrei, eu achei interessante, esse daqui até agora, esse daqui é o do larguemalti, tecnicamente é, vixi, tem que esticar a linha até o talo e depois trazer, vamos tentar no meio dessas pedras aqui, ó, ele gosta de pedra, uma vez daqui dá, dá sorte, pensa que não, na pedra ele, ele morde, ó, peguei um roscão aqui também, mas já saiu, ih, ele estourou a linha, tem mais gente entrando no fishing planet aí, ó, tô vendo o Roberto aqui entrando no fishing planet, galera gosta de, é, lá tá pegando mais, viu galera, tá, bom, vamos lá então, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui, que vocês vão achar engraçado, eu vou mostrar de novo nesse vídeo, eu já fiz no outro, primeiro nós vamos, segue eu aqui, ó, nós vamos entrar nesse caminho aqui, acho que era esse aqui, acho que era esse aqui, acho que era esse aqui mesmo, aqui, tem outra moita também, se quiser pescar, ó, deixa eu lembrar onde que era, tinha um caminho aqui galera, que é, é, chega a ser meio engraçado, sabe, ó, aqui é outro spot, rapaz, rapaz, tô dando mal rolê no mapa, aqui é outro spot, que é o do coisa, ó, lá, vamos lá, que tô, ó, eu tô conhecendo o mapa, ali tem mais um, que é o mesmo, aqui tem mais um, aí, vamos andando, vamos ver até o andar, não dá pra atravessar aqui, não dá pra atravessar mais, beleza, vamos, vamos ver se eu acho o spot, vou mostrar pra vocês, tem um spot aqui, ó, vocês vão curtir, tem um spot meio idiota, deixa eu ver, vem aqui, sai aqui, sobe, 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 e para aqui, aqui, aqui no meio dessa, dessa fresta de pedra, aqui, aí você vê na sua varinha de boia, coloca, um anzolzinho aqui, não lembro se era 2 barra 0, acho que é 2 barra 0, 35, 2 ou 3 barra 0, é, 35, acho que é 2 barra 0 mesmo, e põe uma isquinha, pra garra, pode ser essa aqui, eu recomendo uma que chega a ser engraçada, deixa eu ver se tem espaço pra comprar ela, quer ver se vem aqui, ó, compra aqui o quarto de peixe pequeno, e põe lá, ó, quer ver? eu acho que essa aqui também pega, vamos lá, ó, essa aqui não é vara pra, é essa aqui, vamos tentar com ela, eu acho que era ela, quer ver? você joga aqui, ó, de preferência, né, perto da moita, ô, my keep, vamos lá, vara número 7, claro que a vara não vai fazer nem força, né, mas, se fosse uma vara mais de briga ia ser legal, joga ali, ó, puxa um pouquinho, deixa a boia descendo, e vai, é 2 barra 0 mesmo, né, o horário tá de pico, deixa eu ir descendo, espero que essas atualizações não tenham alterado, para eu, esse esquema, né, que era muito engraçado, o esqueminha, É esse tempo também Como é que eu não faço tutorial nesse mapa, a gente fica meio perdido né, será que era essa ou era a outra, deixa eu só tirar a minha dúvida galera, eu acho que era a outra, acho que era corte de médio, mas vamos tentar de novo, o riquezeiro ta catando beza ali, tudo que ele queria Essa isca é para plugar né, vamos ver agora se ele vai, ela desce mais devagar, porque ela é uma isca um pouco pesada Vamos ver se ele vai morder Tem um pouquinho de paciência Ó, ó, olha ele na trás, ó, olha ele na trás, olha só, vai atrás sem vergonha Tá vendo? Ele foi atrás, era tudo que eu queria, que ele fosse realmente atrás Olha o riquezeiro cara, agora o moleque ta começando a pegar peixe Ó, vai, tô com medo dele Deixa eu ver aqui o que dá para gente usar Vou tentar esse peixe, vou dar coisa boa para ele Quem não tem essas iscas aqui, ta level baixo, usa a corte de peixe médio Tá, uma dica que eu dou aí para o pessoal Rogério Morato, boa noite Rogério Morato, o mapa é norte da Carolina O mapa que o pessoal considera chato Ou melhor, Carolina do Norte né Deixa eu Vou dar o título aqui Vamos lá Na boa, vamos ver se ele gosta de lagostinho Eu acho que ele não gosta não Falando em inscritos tem vaga aí né A galera que quer Que quer pescar Morde filho Olha como é que morde Será que ele vai atrás? Imagina ele não vai atrás não Olha o regaço que ele está fazendo Rapaz Sem vergonha Eu vou dar uma carguinha para você Quer ver? Gasta um pouquinho de dinheiro Mas vale a pena Tá vendo? Tem corte de peixe pequeno Tem corte de peixe pequeno e corte de peixe médio Eita pega Alvo Alvo Bess Lota de rio Gar não pega nessa Gar A Shiner pega a Gar viu galera Corte de lagostinho Bess Lota de rio Bess Bess Truta Bagri Larvas Foden Shiner Ah é o lagostinho mesmo Truta Sable Peixinhos vivos Você vai ter noção Truta Faz muito tempo que não vou nesse mapa Teve alguma alteração nesse mapa? Olha Alteração fisicamente não O que teve de alteração nesse mapa Foi alguns peixes que modificaram E tamanho e etc Teve algumas coisas meio que significativas aí Não foi muito mas É Com os únicos Algumas coisas novas tem aí Vocês tem noção gente? Eu to jogando com vocês aqui ó E eu vou usar meu canal para tirar minha dúvida Dá para acreditar? Vou entrar no meu canal aqui Para tirar minha dúvida Para Para poder pegar o Gara aqui Que eu tomei na dúvida de uma isca com ele É Ainda bem que eu tenho aqui né O vídeo da Da Carolina do Norte aqui Que eu peço que a galera Isso vai ajudar bastante até eu agora Que eu preciso Só achar aqui a parte Que eu peguei o Gara né Tanto que na época que eu peguei Estava tendo um evento lá do Perca Perca Vement Então Então Eu pesquei com Com umas iscas aí Deixa eu achar o Gara aqui O Gara Foi mais para o final do vídeo Olha o Gara Eu errei no anzol Eu acho que eu errei no anzol Eu acho que eu errei no anzol Errei no anzol Errei no anzol Ó É isso aqui mesmo A isca fala que não pega tá Mas pega Então pera aí Que eu vou Vou fazer um negócio aqui Trout Trout Bask Eu queria tentar mandar um presente Para alguém mas não consigo Não dá Quer ver ó Fazer presente Olha lá Só dá para mandar o que eu recebi ó Vem Vem Olha isso Meu Deus do céu É muita coisa né Ah Cada uma viu Precisa ver como é que funciona Para enviar alguma coisa para a galera Não Parece que o jogo só briga a você A ficar comprando as coisas E não Não te dá direito a nada Vou liberar espaço para uma isca aqui Preciso liberar espaço para uma isca Deixa eu ver O que eu vou liberar Desfazer do anzol Aqui Número 2 não vai usar? Não Ele é baratinho Vai embora Agora cabe mais uma isca Vamos comprar aqui Galera é o seguinte Aqui Só corrigindo a minha cagada É 1 barra 0 35 mesmo a distancia E você usa isso aqui ó Corte de peixe pequeno Quer ver que legal Tá no nome certo Nó cego Ai 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 Que ideia que deixe para dar um morineto Um azuarinho Alguma coisa para a galera né Galera agora você puxa aqui ó Vocês querem ver o interessante da coisa? Só assiste O filho da mãe vai descendo ali ó Aí quando chegar aqui embaixo ele vai morder E pega o dia inteiro Dá para pegar a gara aqui até entortar Só assiste ó Vou mostrar de novo em Olha lá ele ó Olha Olha ele lá atrás Aí fisgou e escapou Vocês viu? Filha da mãe Filha da mãe É só deixar ele morder de uma vez Não precisa nem ficar apavorado Puxa um pouquinho E deixa descer Não Então os spots está Pelo menos quando eu vi aqui está praticamente a mesma coisa Mas É que a gente acaba descobrindo com o tempo Como que pesca no lugar entendeu? Então você acaba meio que desenrolando Vamos ver se ele vai puxar de novo Ele gosta de uma corte de peixe pequeno com o K1 Ele gosta de uma corte de peixe pequeno com o K1 Olha Olha Amém. Não puxou, você tira, joga de novo. Joga lá. Eita pega. Rapaz, essas iscas aqui, está virando epidemia. Ainda bem que dá para usar. Vamos puxar aqui. Estamos com uma hora e 35 de vídeo, pegando uns gara para vocês. Eu preciso comer, estou morrendo de fome. Nem que seja uma bolacha, porque está tenso hoje. 35 de boia. Bateu. Tranca, vem cá. Olha o bicudo aí, gente. Cuidado de nariz longo. 125 cada um. Só jogar lá no cantinho, para fora da coisa. Vocês viram que ele fisga de uma vez. Ele não peça. O pessoal está em dúvida também, que eu preciso pegar para mostrar de novo para vocês. É o alligator. Ele está um pouco embaçadinho. Pega, mas... Mas ele está um pouco embaçadinho. Não tem problema se a varinha for um pouco para o meio da moita. Aqui ele morde. Até no meio da moita ele fisga. O problema é que as vezes ele puxa para enrosco. Mas pega. Não deixa descendo. Está descendo. Tem uns peixes pequenos que pulam em cima da água ali. Pensando que agora é comida Joga de novo lá E deixa descendo Olha lá, o Rikijera conseguiu pegar Outro 51 kg de gar E vai jogando, vai pegando. Vai ter horário de noite que pega até os troféus para quem gosta. Olha lá, vamos esperar para ver o jacaré. Vamos ver o jacarézinho. Vamos ver o jacarézinho. Mais uma lá. Olha os peixinhos pulando. Então esse negócio de falar assim que o mapa não pega, galera, é meio embaçado. Todo mapa pega. Mas tem as suas manhas. Mais um para aceitar aqui. Vai que vai. Aquele ali dá para pescar na Flórida. Olha aí. É um povão que pesca na sexta-feira. Deixa eu ver aqui o dinheiro. Olha, R$3.300. R$3.300 e eu já paguei minha viagem. Então o que vier na próxima aí já é lucro. Vamos supor, se eu chegar de tarde agora e começar a pegar Flathead, dá para fechar o dia com R$5.000. R$3.000. Entendeu? Então é só você saber trabalhar com o jogo. Agora eu vou mostrar para vocês os spots do Bess enquanto nosso amigo lá. Roubala e Curvina. Eita pega. Esse gosta de pescar. Aqui ó. É. Vamos lá. Ver aqui o. 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 vamos ver se ele morde e se o black bass gosta de camarão parece que os bass gostam de ser mais pescado na artificial do que na boia não são peixe para ser pescado na boia não gostam muito não e não 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 é é e eu peguei né mas achei muito interessante a questão deles olha puxando bateu falei pra vocês ó tranqueira para de afrouxar as minhas mumbiça ai tá na boi ó filhote tá vendo agora vamos judiar um pouco ai 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 eita pega eita pega eu tava precisando de gafanhoto mesmo obrigado vamos lá é agora tem gafanhoto de sobra aqui vamos alterar o anzol vamos colocar um 4 barra 0 quero pra gente fazer um teste eu quero ver se vai pegar o grande ota pega mais 9 isca ainda vamos esperar na 4 barra 0 para ver se ele morde se morder no 4 barra 0 certamente é peixe grande é o que eu tô atrás né às vezes pode demorar um pouquinho né mas tá no horário de pico puxou pro enrosco isso é um bom sinal já já vou mostrar esse lugar ai pra galera o rick é você tá pegando com o que cara você tá pegando na artificial ou na boia olha ele puxando no no gafanhoto olha ele puxando no gafanhoto beleza puxa filho e dá as vezes raiva um pouco nesse gafanhoto é que ele fica puxando 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 e não fisga já no outro outra isca ele já fisga de uma vez mas a gente tá atrás de um grande aqui então vamos dar uma guardada vamos ver se ele vai morder olha eu não sei na boia ainda a profundidade eu tentaria com 100 e depois 150 e 200 porque eu sei que o best normal é 45 então ele deve ser 100 né vou tirar vamos jogar de novo ali vai meu deus do céu ahbam ih quanta isca é isca de do quanto é jeito vamo ver vamo ver É Yucaio, Yucaio, acho que é Yucaio, acho que é isso, se batem na 4 barra 0, olha que beleza, que risca que você está usando aí, Yucaio, fala para nós, e aí, rapaz, tinha coisa boa ali, hein, é peixe vivo pega mesmo, tinha coisa boa ali galera, escapou, pegou, aí sim hein chefe, você está pegando mais na beirada, no comentário pessoal, se alguém, pessoal, quem quiser adicionar, qual o melhor peixe para ganhar dinheiro iniciante, aqui eu preciso ajuntar dinheiro para ir para a Flórida, o melhor peixe para ganhar dinheiro iniciante, na minha opinião, se você é level baixo, é o Catfish, no Missouri, pegar os grandes, tem tutoriais aí que explica como é que pega, legal, no 4 barra 0 ele está dando trabalho para ser fisgado, filho da mãe, ai dá uma raiva quando acontece isso, ai deixa eu ver a hora aqui, 8 e meia, vamos aguardar para ver se morde de novo, vamos Bess, mama na boia mas não puxa, um pouco é a isca também viu gente, dentro da isca que você usa, ele puxa mais, humm, bateu, demorou, mas bateu, vamos ver o que está aqui, não há procha não tranqueira, um quilo e quinhentos, mas demora muito, vamos tentar no 3 barra 0, eu acho que seria o ideal, acho que o 3 barra 0 ele, morderia melhor, oh my, tá bom, eu sei que o arremesso foi coragado, eu sei, troca, galera, quem curte Euro Truck Simulator ai, eu queria deixar um aviso pessoal ai, que a GQBN Transportes, ela está recrutando motorista, tem um link embaixo ai, quem tiver interesse, entra no ETSFS, e se inscreve na empresa para trabalhar com a gente, beleza, tem a pintura no canal, tem os, os links, tem um monte de coisinhas ai, que vai ajudar vocês, esse gafanhoto aqui, ele é meio bugado gente, ele não pega muito rápido não, tá, seria legal aqueles peixinhos vivos, aquela isca pega um belo atrás do outro, e é a que o Rick ta usando, ou artificial que também pega, depois que eu experimentei a, a azulzinha lá, o negócio ficou bom hein, deixa eu ver qual que está aqui, essa aqui dá para pôr a azulzinha, essa aqui é, deixa eu ver, de 5 a 18 gramas ó, essa dá para usar a azul, vê se vocês lembram da azul, deixa eu ver ó, deixa eu achar ela aqui, ô meu pai, cadê ela, eu usei a 4 barra 0, e consegui pegar, você pode usar também, joga lá ó, aquela azulzinha é fogo rapaz, aí ó, aí ó, aí é só puxar aqui ó, talvez ele vem atrás, eu tenho a 4 e tenho a 3 barra 0, pelo que eu vi as duas funcionam, só não sei se nesse spot aqui, elas vão funcionar, lá embaixo eu sei que funciona, vai puxando aí ó, você pode usar essa aqui, você pode usar, a outra, muitas discas funcionam aqui, jogou lá ó, ó, aí, pegou, pegou e pegou bonito no 4 barra 0, aí, aí ó, olha o tamanho da criança aí, aí, aí compensa, tá mais compensativo pegar na artificial, do que na normal, aqui, pelo menos nesse mapa, eu percebi que é artificial melhor, para você pegar peixe grande, né, exceto o flathead, mas o bass, pode ser que não pegue de primeira, mas pega ó, largou a isca, as vezes ele pode vir atrás, então você não para de puxar, vem, e o outro que o nosso amigo falou, deixa eu ver onde que está, ele disse que está no lugar do lado, ele está jogando um rick aqui, ele está jogando ali ó, vamos jogar lá para ver, aqui ó, vou jogar no meio daquelas pedras lá, ou perto aqui ó, tem um, um lugar aqui que pega, não sei se é perto desse tronco dobrado, que ele quis dizer, ou se é na pedra, ou no caso eu vou jogar entre as duas pedras aqui, para testar, pegar, tá show de bola, e o peixinho é brabo em, ae, 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 e, o outro, vai, ae, ae, É no tronco dobrado, então é aqui, ou pode ser aqui também, já que ele falou tronco O tronco dobrado, vamos lá, vê se ele vem, 28 metros Ó, me assou cutucar e largou, isso é um bom sinal Pegou, ô, mas que crentinha Rapaz, é ali mesmo Rapaz, me assou pegar E largou a isca, mas ele vai pegar Lentamento cravado Vamos puxando né, mostrando aí algumas pescas meio doidas aí pra vocês aí com as iscas diferentes Hoje eu tô mais brincando que artificial aqui, aquele dia eu pesquei muito na Carolina do Norte Com a isca de boia De noite pega, de noite das 6 às 8 você pega flathead, troféu, e garro troféu também das 7 às 8 Então aí dá pra brincar com os garro Coisa linda no meio da pedra, olha lá, olha aí galera, esse é o outro Bezo 21 horas não pega nada 21 horas já deu o que tinha que dar Aí tu vai pro outro dia Vou jogar ali ó, tem um tronquinho ali, percebi que o tronquinho é um tronquinho sagrado, dá sorte E dá pra pegar ali também, legal Pois é, só se for Show de bola galera Tem um Bezo aqui que eu tô querendo ir atrás dele, que seria o... O único do Bezo da Boca Grande né, ele pega com essa isca aqui também, só que dá um pouco de trabalho Depende do ponto que você joga também ó, situações que ele não pega, eu achei o melhor lugar pra pegar ele, eu achei aquelas pedras lá mesmo Aqui também pega, já estamos com 55 quilos de peixe, só 15 e 58 Deixa eu ver aqui, essa isquinha aqui é foda, eu gostei dessa isquinha, desculpa a expressão Já é boa Já é boa Joga pega mesmo, não tem nem o que discutir Joga na moitinha lá, estraga é grande Joga aqui de novo ó Uia O Kai pegou um Um Black Bass também Um Black Bass também Da hora Parcialmente nublado, vai Dias parcialmente nublado Você vai ter o... 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 Primeiro peixe que você vai ter, o Bass Da 5 a 7 Depois você tem o Catfish Da 5 a 7 Depois você tem... Depois você tem... Durante o dia Eu falei dos peixes da 5 a 7 Então... Small Multibest da 5 a 7 Flathead Catfish da 5 a 7 Black Crump da 5 a 8 Depois tem... O... O LARGNAU auto ZIGAR Das 5 a 8 As 10 Redarson fish das 7 As 8 As 10 o Ukkrup Das 8 As 10 É... LARG'MALT BASS Só tem nenhum horario nesse dia Das 9 a las 10 E... Depois tenho... O PIKE Das... Das... Deixa eu ver, das 10h ao meio dia E deixa eu ver o que mais que tem É, é isso mesmo E é, é só Então você vai ter aí os Malmoth e Bess dos horários E só, ele tem pouco horário nesse dia O melhor dia pra pegar aqui é o de Sol O de Sol tem horários do Lardinauzigar Tem horários do Small Moth Tem horários do Flathead Tem horário do Larguemalt Tem o Pumpkin Seed E tem o Parkerel De Sol e de Chuva É o melhor dia pra pegar aqui Tabela fica no link dos vídeos do canal É só vocês clicar Só não descobre quem não quer Tá lá já pra todo mundo assistir É, é poder acessar Não tem erro O que que ele não entendeu? Tem um Exatamente Só saber usar ela É galera, não é fácil não Viu, cada um Faz parte Vamos usar a 3 barra 0 aqui que é melhor É 3 aqui ó Pode usar ela também Muito pesado Pesado é o teu passado Dano ao equipamento 3 gramas a mais vai provocar dano ao equipamento Vai, só no seu mundo Vem na flor d'água mesmo, hein? Brilhento Brilhento Sem problema não Vou atrás do C Cheguei na minha cara Cê é louco Cê é louco, meu Vem cantando bonito, hein? Não tem problema não Aí ele aí Ele tá, vem Eu quis fugir Mas não foi hoje não Vem a boca Vem a boca pegar A beza até, né? A marronzinha Eu percebi que pega também A galera conseguiu pegar os peixes No mapa Aí elas ficaram tudo Com a tete Mas vão pegar bastante coisa Com a tete Com a tete Olha lá, agora o chefe está correndo legal. E o chefe está correndo legal. Agora vamos pegar a que pega peixe grande. Essa combinação aqui é o O, o real no campeonato. Pegar peixe que isso aqui é muito bom. No 2 barra 0 pega melhor. É que o horário já deve estar acabando. Olha lá, olha o ego ali. Ele vai correr atrás da isca. Olha lá, não adianta, ele corre atrás. Já são 58 quilos de peixe. Isso porque eu fiquei enrolando e explicando tutoriais para vocês. Entendeu? Mas dá para fazer tranquilamente aí. Sem quilos de peixe em um dia. Se você pegar firme, né? Da manhã até a tarde você faz. Eu estou pescando por artificial. Nosso amigo ali não sei. Agora quiser ver a isca depois que nós usamos. Só pescar para assistir os vídeos do canal. Isso vai ajudar bastante vocês aí, ó. Tirar dúvidas, né? Pegar alguma coisa mais. É que cada atualização que é feita, os peixes sofrem algum tipo de alteração. E isso complica, ó. Vai mamar na isca mesmo ou vai morder? Ah, vai. Vai puxando na boa. Se tivesse com 2 barra 0, ele já teria fisgado mais rápido. Na realidade, 3 barra 0, ele só pega mais os grandes. Então, eu gosto mais de perder tempo com 3 barra 0 mesmo. Então, agora você consegue fazer um vídeo novo? Tinho ou vai padrinho? Tipo. Trata com 3 barra 0, ele já te conhece a vida pela minha parte. Tipo. 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 E aí na beiradinha buscar, ó, 1 kg, 59 kg de peixe, por exemplo, se você pegar 10 besos a 200, já são 2.000, então querendo ou não, os besos ajudam você a ganhar dinheiro, e aqui eu tô com 10 besos, só que eu tô com 10 besos pequenos, tô com besos da boca grande, então eu tô com variados, e a galera também tá pegando os peixinhos deles ali, ó, se você quiser pegar beso rápido, você pode usar peixinhos vivos ou usar o 2,0 na boia, e 45 de profundidade, aí pega mais rápido, só que é pequeno, né, 500 gramas você vai pegar, aí não dá muito dinheiro, agora se você usar um 3,0 por exemplo, aí você consegue pegar algo melhor, ó, olha só onde veio, mais um pouquinho ele pulava fora d'água, hum, sem vergonha, ó lá, berra da boca grande de troféu, ele tá no horário da manhã, pega mesmo, ó eu aqui pegando o outro, tá vendo, pega só, ó, tem mãe que pega, aí, você faz 10 besos, eu peguei 10 besos, você vem aqui e confere, ó, ó, olha lá, quem disse que não faz dinheiro aqui, 4.708, com total aí de 50 e 1 quilos de peixe, pode ver que eu só tenho 4 desse daqui, 2 galho, o resto é tudo, tudo beso, ó, então já dá pra pagar um, um pouco o gasto que você teve aqui mesmo, eu já paguei tudo, na realidade, tô esperando um pouco a noite, porque eu quero pegar uns pet red, pelo menos pra fechar o dia com 7 mil, já vai ajudar, né, eu acho que, é por isso, a Carolina do Norte, se você souber usar ela, ela te rende um bom dinheiro, e dá pra você, é, digamos assim, conseguir, recuperar o que você perdeu, o peixe aqui ainda de novo, não sei se vai morder ou se vai ficar puxando esse sem vergonha, o fio da mãe vem na borda d'água, depois da linha lá, o nosso colega tá lá, pegando, os besos dele, daqui a pouco é pinta mais um troféu pra ele lá, peguei um enrosco, o peixe puxou pro enrosco, não problema, a gente puxa de novo aqui, aí ó, vai puxando, ó, um pouco de paciência, um pouco de jeito também, ó, eu vejo ele vim pra fora, cago de novo, ó, 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 isso não veio, mas às vezes vem, vai ver o dia, como que tá, ó, são 17 horas, ele tá saindo do horário de pico, daqui a pouco, às 18, já pega o flathead de novo, aí é onde eu vou atrás do flathead, pra quê? Pra ganhar dinheiro, o flathead grande, se eu não me engano, pra pegar legal, tem que ser na shiners, não sei se na, na simples vai pegar, mas não custa tentar, né, o horário do beso tá terminando, então ele tá meio preguiçoso mesmo, aí, ó, o, fisgado bonito, hein, olha, véi, que veitinho, têninino, Você vê no anzol 3 barra 0 2 quilos e 12 Outro enrosco E vai puxando Agora o bicho vem e morde de novo Joga lá de novo e vai O importante é você pegar o peixe Vai puxando Aí outro Opa Cantou Caramba Que força Nossa Que show Os caras já volaram Porque eu estou catando Ah que legal O que está acontecendo aí Eu estou catando só os peixes E vai puxando de novo Olha onde ele tentou morder Só porque eu catei dois bens seguido Não fiz nada Droga Vamos lá Se jogar 26 metros aqui Caramba Ele judiou da minha linha Dois troféus Bonitos Vem brigando bonito Aqui No comentário pessoal Aquela DLC spot Que vem ser specs Wagner está na área Bom Passa o nome da DLC Para mim Qual o melhor lugar para farmar grana no Fishing Planet Depende do teu level Se você é level 18 Vai para a Flórida Se você é level Batman Vem aqui para a Carolina do Norte Que está bom Mas você precisa ter um equipamento Meio razoável Se você é level acima Level 34 por exemplo Você pode ir para o São Joaquim Delta Que lá pega grana Que nem água Michigan também é bom Mas Michigan tem muito peixe Então Eu sou assim Eu fico entre Carolina do Norte E a Flórida Para quem é level baixo A Carolina do Norte Para quem não dava nada Eu estou resolvendo o problema dela Aqui Missouri também é bom Pegar Catfish lá Usar um anzol lá 2 barra 0 Ou 3 barra 0 Uma Small Coutibate lá Ou uma Charners mesmo Que está pegando bem Tem um tutorial no canal Que eu descobri o que estava acontecendo lá E tem isca lá Que não está pegando mais Agora tem um tutorialzinho no canal Para quem tiver dúvida Vai ajudar bastante A mapa da Louisiana É viável sim Dá para você pegar búfalo lá Dá para você pegar beso Na artificial Também é um mapa Que dá para fazer dinheiro Flathead também Dá um dinheiro Se você pegar único Por exemplo Vai ajudar bastante Os horários Estão meio embaixados Estão meio embaralhados ainda Mas dá para você Fazer alguma coisa Opa Mais um aqui Galera fica doida Vamos ver o que é isso aqui 1,337 Tá bom 65 quilos De peixe Sendo 20 Só de beso Ixi Só os 20 de beso Não Eu sou mais a Flórida Sou mais a Flórida Do que o Louisiana Acho que a Flórida Dá mais dinheiro Principalmente se você pegar só beso Ixi Agora começou a pegar um atrás do outro Está acontecendo aqui Mora para o Torapega Mapa doido É Eu sou mais a Flórida Questão de valores Também Eu acho que A Flórida Você paga 4 mil Se eu não me engano Da Da licença E mais 8 Da viagem Com um dia Pago No caso Então Eu acho compensativo Meu Deus Eu estou vendo peixe voando ali Tudo quanto é jeito Galera falar que não pegava nada E aí Vocês ainda vão falar Que a Carolina do Norte É uma bosta Depois de vocês ter visto O tutorial do MSR Games Tem peixe ali Fisga Munguissa Ah Saiu fora Galera pegando beso De um quilo e meio Vai Dá para brincar bastante Aqui Eta Pega O Caio Não pode reclamar mais Olha lá Ele que foi no banheiro Agora Nossa 1.86 Quem quis pegar troféu Pegou Porque aqui o beso É só troféu Mesmo E comum Tem o jovem Também Mas Mas é esse mesmo Agora eu estou Atrás do outro Estou atrás do único Do cabeça O que é difícil De pegar Que é isso? Ah Não é? Não é? Não é? 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 Não é? 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 Eu acho que com esse tutorial aqui vai te ajudar bastante Se você está level 20 e tem dinheiro para ir para a Flórida Também compensa, depende do seu gosto Só que aquilo, vem para a Carolina do Norte Que é ir com um capinete de suporte de 15 a 20 kg Porque às vezes você quer pegar um flathead Se você não tiver um capinete alto ou uma fieira Que aguenta um grande suporte, você vai ter problemas O meu horário já está estourando aqui Daqui a pouco eu vou lá para os flathead Para de pegar, se insiste Aí pega O melhor sempre para essas varinhas é o 2 barra 0 Que é o que O que pega mais Então Oh, eu soquei o dedo aqui no coisa e ele veio Morrei Sem maldade Eu soquei o dedo no recolhimento 4 Aqui ele mordeu Ai, 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 ai Olha isso Faltando 15 minutos Quer ver os caras me zoar? O que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? É um pescado da hora, hein? Olha o Cid José aí Galera, agradecendo aos 9 que estão assistindo a nossa pescaria aí na Carolina do Norte Eu preciso pegar um dia para resolver o problema de Alberto Aquele mapa me irritou Aquele mapa, ele conseguiu me tirar do cérebro para falar a verdade para vocês O mapa é embaçado Eu não recomendo para ninguém Assim A princípio, não, né? Ah, vai dormir, ó Vai falar abobrinha Escrevendo abobrinha aí Vamos lá, então É Vamos ver o que vai morder agora Ah, pai Troféuzão bonito Dois e trezentos Quase Vamos ver se pega mais um Sessenta e nove e trezentos É peixe, hein? Horário Olha ele perguntando o horário Eu estou nos 17h53 do dia nublado Opa Jogou para um enrosco sem vergonha Caramba Caramba Precisa pegar os flathead então Já caiu Já caiu Pega os flathead Para poder encher a sua Pieira Vai ajudar bastante Dia nublado Das seis às oito Dias de sol De manhã Das Das seis às oito Dia parcialmente nublado Das seis às oito Os três dias Pega Vai jogar mais para cá Se você quiser Ele não está pegando ali Joga mais para dentro da moita Olha lá Galera Entrei aqui Paguei minha viagem Minha licença já paguei Quando eu paguei o campeonato Quatro dias de licença Compensou até bastante E está dando para pescar Não pega peixe assim Direto Não é aquele mapa Que diz Vou pegar toda hora Né Bus em dia nublado É só Das onze Até as seis horas Da tarde Tá E dias de sol Acho que das seis Até Ou das cinco Até as As dez Fique esperto É que os horários Para vocês não se enrolar O horário Aqui já Já deu Olha lá Coisinha briguenta Só porque falou Que não estava pegando Ah não Ele pegou Já caiu Agora eu vou lá Pescar os catfish Vamos lá Encher o O bagulho Catfish Aqui Encher o Pelo menos Seis mil Seis mil Galera Tá vendo Então Esse negócio De falar Que não pega Aí Não rola Não Vamos lá Três barra zero Pô Uma escada Pesada Aqui Só quero Pesar Trofão Só ficar uns Dozentos e vinte Para ver se dá Mas acho Que não vai dar Algo Coisa Não vai aceitar Horário Nove Onze Vamos lá Jogar Aqui É Aceitou Dozentos e vinte Beleza Mas mesmo assim Ele está Meio Torta Boy Para ficar Meio Esperto Com isso Daí Seis Hora da Tarde Começou O horário Dos Do Sweathead Vamos ver Se eles vão Morder Enquanto eles Não mordem Eu vou Tomar Fanta Aqui Para mim Começou A cutucar Tá meio Esperto Putucar Tem que Puxar De uma Vez Tá Puxando Por um De 15 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 Vai parar E vai Puxar De uma Vez Tá Mamando Na isca Dá um Toquinho Com o botão Direito Do mouse Para tentar Para tentar Vai Puxar Já Já Ó Um Flathead Mesmo Bateu Escapou Sem problema Tá ótimo O bagre Dá para pegar Na small cutbait Que é corte De peixe Pequeno Dá para pegar Na médium Dá para pegar Na large Cutbait Também Tá E anzol Usa o 3 Barra 0 Até o 5 Barra 0 Também Pega Eu estou usando O lagostinho Porque eu quero Pegar Troféu Vamos ver Se consigo Pegar O troféu Vou mostrar Para a galera Para a galera Vamos lá. O ideal aqui seriam 25 metros, ele pega entre 30 e 25, ele pega mais fácil. Pode ver que aqui ele está embaçando para puxar. Tirar e vou jogar nos 25. Olha, bateu puxando, olha que coisa linda, estava mamando na isca, só que é um gar. Olha isso. O que é isso aqui, 3 quilos, que cagada. Ele estava mamando na isca, esse safado. Eu vou diminuir para 210, vai ficar mais tranquilo. Caramba. Garde 3 quilos. Vamos puxar aqui. Aí. Agora sim. Olha, puxando de novo. Vamos ver se dessa vez ele vai tomar vergonha de puxar de uma vez, porque o meu lagostinho bateu, bateu, oh meu pai, escapando e levando o lagostinho embora, levou mesmo. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Tchau. Olha aí. Agora sim. Demorou mais ver. Grande. Sete quilos. Tentar fazer uma proeza com o último lagostinho. Vamos ver se vai dar certo. Quem sabe não morde um grande. 26 metros. Já caiu. Uma hora nós vamos lá. Hoje eu vou parar de jogar daqui a pouco. Eu tenho uns compromissos pessoais para resolver. Mas nós vamos lá sim. Eu quero agradecer a galera aí pela audiência no canal MSR Games. Se você gostou aí da brincadeira aí. Aqui na Carolina do Norte. Não esquece de clicar no botão. Se eu merecer, clica lá. Estamos aqui. Atrás do. Do flathead. Do flathead. Pegar o grande. Vamos ver se bate um. Um troféu aí. Vamos usar o de 5 barra 0. Vamos ver se ele resolve das caras. Estamos aqui ó. Esperando né. Tentei um pouquinho do anzol para ver o que acontece. Porque ele aqui só vai ter até troféu. Não vai ter de outro. Troféu e o comum. Mas a gente aguarda aí. Ele deve tá mamando ele deve. Eu gosto de mamar na isca que só ele. Olha lá. Esses grandes dão um pouco de trabalho para pegar. Agora abriattando um pouquinho de vidas. T endo um pouco de trabalho para pegar. flavor ouija pute. Um pouco de trabalho para pegar. E aí. Phys 125 bike 0. Vается pet. Então vamos ver. Do flathead. Vamos, talvez no recolhimento 1, possa tentar o peixe, vamos jogar de novo, mas eu vou trocar um anzol, com 4 barra 0, para ver o que ele vai aprontar, nem do meu lado aqui pegou um peixe grande. Vamos ver se ele vai puxar, agora esta que esta mexendo na boia, vamos ver. O horário também esta um pouco baixo. Vixe! Rapaz, o que é isso aqui? A riquezeira não esta pegando nada, que dia que você esta riquezeira? Mas é xereta gente, esse gar, levou minha esqui embora, tranqueira. Ele merece, esse é o problema da tarde, esse biúdo enche o papo. Outro de 2.98kg, você é louco. O que é isso aqui? O ensolarado vai pegar de manhã. Assolarado das 5 a 7 da manhã, pega o Bess. Aliás, das 5 a 7 da manhã, pega o Flathead. Depois, voia aqui daqui a pouco. Muito horário na tabela, para ver se a gente fica meio zoada. Deixa eu ver aqui rapidinho. Flathead Catfish, das 5 a 7, dia de sol. Largue Multibest das 5 a 10. E depois tem o Small Multibest das 5 a 7. Largue Nozigar das 5 a 8. E depois das 11 a 15. Está aí os horários para ajudar vocês. Tem que estar em dia de sol. Esses últimos horários que eu falei agora. Nossa, o outro pegou um Pike. Exox Americano. Está baixando e erguendo a minha boia, esse sem vergonha. O que será que está aqui? Ah, não. Só falta ser o Ungar de novo. Olha aí. Ah, vai. De novo isso aqui. Ah, isso está me perseguindo. Não é possível. Deve ser um arenho. Um bichinho chato. Caramba. Olha lá. Está mamando na isca de novo. Só pode ser ele. Para de mamar e puxa. Jacarezinho tentado. Olha lá. Bateu. Só que isso aqui não é jacaré não. Ou é jacaré? Olha só. Ah, jacarezão. Cá. 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 Se tiver dúvidas depois, olha no canal, vê o tutorial, vê as iscas que a gente usou e dá pra pegar bastante coisa. A profundidade do Bagri, Flathead, Catfish varia entre 200 e 210. Profundidade do Lagemalte, ah, Joaquim Fidon Aequa, caiu, se eu perdi meu peixe, eu dei essa porrada. Caiu meu jogo galera, caiu o jogo, droga, ficou o jogo, então foi de 2h57 gravando, caiu o jogo, ó, quero meu advogado, vou até tomar suco de groselho depois dessa, que eu fiquei triste, que pelo menos caiu meu jogo, eu consegui pegar um troféu agora, tá bom. Ai meu jogo, será que vai voltar? Gira, 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 gira. Eita, o que merece, quebra, carregando aqui, vamos aguardar, se vai fumegar ou se vai enguiçar, vamos ver, dá um comentário pessoal, aleluia, conectou, estamos de volta, aqui, deixa eu ver aqui, 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 eu estou, deixa eu ver se estou com meus peixes, estou, estou com 93kg e estou com 7 mil na mão, está ótimo, não perdi nada, vou continuando aqui, eu vou criançado de novo, eu ia chorar, vai ficar de coração partido, o chato é que tinha um peixe na linha, e eu perdi, pelo menos o dia não mudou não, ainda bem, vamos lá de novo, chegou muito perto da noite, também os gays morder, peixinho sem vergonha, vou guardar agora aqui, o tado já estava com um gays na linha, ai, eu falava, vamos aguardar aqui, já ela está mexendo na boia de novo, quando sobe e desce a boia assim, dá até medo, ela sobe devagarzinho e desce devagarzinho, quando você menos espera, olha lá ela mexendo, ai, eu velho peixinho, e o jacaré, ai, melhor estar de novo, ai meu filho, morda ai logo, morda ai logo, não precisa sair, só reconectar, demora um pouquinho, mas vai, uia, deu a impressão que esse que tinha, tinha puxado ali, não está puxando, não está puxando, não está puxando, não está puxando, nem foi, quero, não está puxando, não está puxando, não está violento agora, olha só isso aqui, e tem o coração se en strumentz que o preparado éocking, você alimenta ? nós varíamos e Bryce, eu colолia isso com aquela alma de novo, meu sangue quando två milagre, aí que cuidamos real matinás, Jacaré na linha de novo, ó. Ou não? Será que é? Tá com força, hein, filho? Jacaré, não. Ó, vai! Que jacaré, hein? Oi, ó. Quase 10kg. Chau de bola. Nossa, ele pegou o guard de novo. Ai, meu pai. Se alguém persegue esse menino, rapaz. Não é possível. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Ai, meu pai. Que horário que você tá aí, ô Rick? É. 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 Será que o horário química? 8 e 15 8 e 15 O horário é horário de beso, sete regra é só das 5h às 7h, largue malte beso, pode pegar a vontade, vai até as 10h, mais ou menos, 10h, 11h, o melhor é dia, dia solar o horário é bom, dia no lado é o melhor, será que você não bugou sua isca está errada? Demorou mais ver, hein? Será que está aqui? Pelo menos deu, 8kg, vai dar 111kg, show de bola! Vou comentar o pessoal, olha o Roberto aí, Daniel Gregório, galera assistindo aí, 3h de vida, só a Carolina do Norte, aí que vai, com nós é assim, quando nós pega para pescar, eu peço de acordo, ver se está tentando pegar mais um, não sei se vai dar, mas não custa tentar, né? E o meu zap aqui, na medida é na isca? Pensa que eu não estava atenção, né? Só que esse aqui é um beso, olha só que eu não estava atenção, né? E aí, o que eu estou sentindo aqui no momento do palco, é um beso? Um beso da boca pequena, é curioso pegar com essa isca? Ahn! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vai mexendo de novo, vamos ver se tem que pegar mais um grande né Aí nós já Fica mais tranquilo Vamos guardar Ele também está mamando na isca, tem mais 4 minutinhos Vamos ver se ele puxa né Deixa eu colar na isca de novo Ai filho puxa Puxa mais um, ixi já virou horário Agora já bateu no último horário Nunca mais Olha isso, acabou o dia gente Aí Ó No último horário Nossa, quase 10 quilos Bonitão hein Bom Deu para fechar o dia Com 122 quilos de peso Praticamente Não é muito Não é muito mais Ajuda né Horários aqui Flathead das Mas Então ele vai até as nove Viu gente Ele vai até as nove Então dá para pegar mais um pouquinho Então dá para pegar mais um pouquinho ainda Só que só fica embolado Por que que eu não consegui pegar o troféu né Eu queria ter pegado o troféu Eu queria ter pegado o troféu Vou tirar minha dúvida Porque as vezes eu estou errando em alguma coisa Por isso que eu não pego Muitos meses Um ano, um ano, um ano, um ano, um ano Caramba Um ano Um ano Eu fiquei mais próximo Deixa eu ver Não é muito mais Dá para ajudar Deixa eu ver aqui Hum Hum Tá Hum Hum Eu estou errando Talvez eu estou errando em alguma coisa E não sei Talvez eu estou errando em alguma coisa E não sei Resolver né galera Tirar essa dúvida aí Rapidinho para ver se eu pego nesse meio de tempo Hum 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 Tá 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 Ah meu filho Ah Mas esse é o convencional Não Esse é o convencional Não Esse é o convencional Um 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 Agora entendi o meu erro, entendi meu erro, vamos ver se dá tempo né galera, vou tentar ir atrás do flathead, vamos lá, quarto barra zero, 200, vamos jogar aqui e ver o que acontece. Aí, é isso aqui mais ou menos. Vamos esperar, dar um pouquinho de paciência, agora ele começou a pegar, o Rick. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver uma coisa galera, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Deixa eu ver aqui. Tá meio quietona gente, que eu estou tentando achar aqui um ponto, entendeu? Tem um ponto exato aqui. Vamos lá. Ali ó, olha lá. Tá. Mais que eu tenho, vamos ver se não vai dar sorte. Pronto. Tá tudo certinho, é esse anzol mesmo. Vamos lá. Vamos esperar para ver. Vamos lá. 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 Ai fi, morde essa isca ai. Ai fi, morde essa é. Ah, eu não acredito. Vibrou, mas não fiz gol. Não tem problema, dá tempo. Pelo menos eu sei que é ali agora. Nossa. Tchau. 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 Não, ela vai ficar deitada mesmo. Tchau. 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 um troféu Puxa Vamos amando na isca ainda Tô mamando na isca Ele fica A foto vai pegar no ultimo momento também Horas e cinquenta e cinco Será que ele vai morder? É agora hein O protocolo novo encostou na Na minha Horas e cinquenta e oito Temos só mais dois minutos Horas e cinquenta e nove Morde filha Nove horas Olha Não foi dessa vez Dessa vez Dessa vez ele não quis morder não galera Olha E ele tá mamando na linha Isso que é o pior Que que não morde né? Que que não morde né? Que que não morde de uma vez e E não fisga Ó Tá Tchau 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 Uma mordidinha. Chegou a morder uma vez, mas depois não mordeu mais, mas tá bom galera, deu pra pescar o dia né, deu pra ganhar o dinheiro e é o que tá valendo, vou adicionar aqui o cara que mandou o convite, o mfb Ioria, pronto, bom galera, queria agradecer a audiência de vocês né, mais um tutorialzinho e tutorial, não sei se é bem um tutorial né, mas mais uma pescaria, e agradecendo todo mundo aí, o torneio infelizmente eu fui desqualificado né, pra quem chegou agora eu tô respondendo, fiquei em 49º, mas eu tentei, beleza gente, agradeço a presença de vocês aí, agradeço a colaboração, vou mostrar o tanto de dinheiro aqui ó, 8.405, tá, pra quem disse que aqui não dava pra fazer dinheiro, com 150 quilos eu fiz dinheiro aqui, tá bom, bom galera, um abraço pra todo mundo aí, deixa eu passar pro outro dia, né, porque tava da hora aqui, eu já deixo aqui no outro dia aqui ó, esse dia aqui tá de sol, mas também pega o flathead tá gente, agradecendo o riquezeiro aí, o Jacaiu que participou com a gente aí, na jogatina, e vamo que vamo, uma boa noite pra todo mundo aí, um abraço, e até o próximo vídeo, bom final de semana galera, vamo ver se no final de semana faz mais vídeo, falou, fui!